Fala meus amores, como é que vocês estão? Olha o que nós trouxemos no vídeo de hoje, 5 fundos imobiliários mais baratos que o MXRF11. Por que a gente veio falar isso? Porque o MXRF11 é ruim? Não, ele é um bom fundo, mas existem outros fundos imobiliários que sim, pagam mais e que são bons e estão mais baratos que o MXRF11. Carol, eu tenho MXRF11, então eu vou sair vendendo, ele é ruim? Não, turma, ele é um bom fundo, tá certo? Mas é sempre bom estudar boas oportunidades aí no mercado, tá certo? Nós trouxemos aqui um estudo completo pra você. Pessoal, sempre a gente tem que falar um pouquinho dos fundos imobiliários. E o que eu quero dizer com isso? Estude o fundo, ele é multimóvel, se ele for um fundo de papel, o fundo é bom, as dívidas são diversificadas. Ah, Carol, o fundo tá muito barato, vou sair comprando. Não. Ah, Carol, o fundo é base 10, é mais barato que 10 reais, vou comprar? Depende. Tá bom, meu amor? Você tem que avaliar se vale a pena. Não é sempre que tá barato que é bom, certo ou não, Renanzinho? Nem o barato sai caro. Às vezes o barato sai caro. Então, turma, sempre avaliar se o fundo de fato faz sentido. Agora, pessoal, vamos falar aqui um pouquinho, primeiro de tudo, não é recomendação de compra, tá bom, turma? Você vai ter que avaliar, você tem que estudar. Mas como é que eu estudo mais o fundo? Vai no RI, viu, criatura? Vai lá, põe no Google RI do fundo tal. Vai trazer várias informações pra você, que é obrigatório, inclusive. Mas vamos lá, turma. Antes de tudo, vamos olhar o MXRF11, tá? Os indicadores na data de hoje, olha lá. Hoje, 10 reais e 43 centavos a cotação. Dívida em dia de entrega foi bom, 12,56% aproximadamente. O PVP tá em 1,06%, ou seja, já tá mais que 1, que é o preço justo. Também não tá barato, não tá abaixo de 1, tá caro por esse indicador. A liquidez diária, 9,36 milhões, é um fundo que tem muita liquidez. E a variação subiu em 12,76%. Agora, por que a gente volta pra cá? Por que ele é considerado um FII base 10? Porque ele negocia justamente aproximado ali do valor de 10 reais. Agora, significa que ele tá barato? Turma, na minha opinião, o MXRF11 está caro. Mas eu não vendi. Tem gente que vendeu na carteira, quis posicionar em outro fundo. Não foi o meu caso. Por quê? Eu vejo ele para longo prazo. E ele é um fundo que tem uma boa gestão. É um fundo que paga boa o dividendo, mas nesse momento eu não tô comprando, tá? Então, o que a gente tem que entender? Vamos explicar aqui pra você, pra você ficar com uma clareza aí sobre isso. 10 reais é um valor baixo pra que você se exponha aos fundos imobiliários, pra aquisição da cota? Você pode comprar uma cota, tá turma? Você pode comprar 5, 10, 100 cotas. Uma cota abaixo de 11 reais é barato? Sim, é um preço, uma aquisição barata. Agora, tá barato? Não. E eu vou explicar aqui pra vocês como, por exemplo, um exemplo. Bem simples, só pra você entender. Nós temos aí, vamos pôr aqui, um boné, exemplo, que custa ali 20 reais. Tô dando um exemplo, tá turma? E aí, é um boné mais caro. Você fala, opa, boné é mais caro, né? Só que a gente encontrou numa loja vendendo esse boné por 10 reais. Você fala, opa, vale a pena, né? O boné continua tendo um valor de 20 reais, mas tá com desconto. De repente, tá lá, 10 reais. E aí você fala, ah, tá com 50% de desconto. Então, pessoal, ele continua ali com preço de mercado com 20 reais. Mas, por acaso, está 10 naquela loja. E aí sim, a gente fala que está com desconto. Tá descontado, tá barato. Que é a mesma coisa que a gente fala dos fundos imobiliários. Tem fundo imobiliário que continua com o valor patrimonial que ele tem. Só que ele tá descontado, tá certo? Então, isso é só um exemplo pra você entender. PVP, pra fundo de tijolo, né? Acima de 1%, a gente fala, numa média, que tá caro. Então, mostra que ele tá mais caro do que ele vale, né? O preço da cota tá mais alta perante o valor patrimonial. Quando o PVP está em 1, o preço tá justo. A cota vale isso, mas o valor patrimonial tá equivalente. Quando tá acima de 1, tá mais caro. Opa, tá caro perante o valor patrimonial. Tá certo? E é aí que a gente tá falando disso. Principalmente fundo de papel, que é o que a gente tá falando aqui. Acima de 1 tá caro, porque a gente leva esse indicador. P sobre VP igual a 1, que é justo, muito certamente para fundo de papel. Então, acima de 1, está caro. Tá legal, turma? E aí, a gente vai falar aqui, olha lá. Coloquei, põe na tela pra mim, Renazinho. Olha lá, a gente vê aqui, né? O valor hoje da cota aproximado, 10,43. O valor patrimonial por cota, 9,84. Ou seja, está mais caro. Volta pra mim, está mais caro. Agora, fundo de tijolo. Não tem como saber se é só o PVP igual a 1 ou maior. Por quê? Os imóveis, pra ficar claro, os imóveis, uma vez por ano, eles são reavaliados. Então, eles têm ajuste de valor. E aí, o PVP não é tão claro como fundo de papel. Que sim, certamente, se tá acima de 1, é caro. Tá bom, turma? Muda um pouco essa situação para os fundos de tijolo, em relação aos fundos de papel. Agora, turma, vamos falar aqui os cinco fundos. Olha lá, a gente vê o VGIR11. Vamos dar uma olhada nas informações? Põe pra mim na tela. A cotação, base 10, R$9,75. Dívida em dia de entrega, 14,39%. O PVP tá em 1, preço justo. 3,73% a liquidez diária e variando pra cima. Nos últimos 12 meses, 18,80%. A gente vê aqui, ó, valor hoje da cota, 9,73% e o valor patrimonial por cota, 9,74%. Então, a gente vê que tá mais barato aí, tá numa situação mais barata. É um fundo que tem a gestão valora. A gente vê aqui 0,20% a taxa de administração. A gente vê aqui que também pagou o último rendimento de 10 centavos. É um fundo do tipo papel. Agora, a gente vai falar o nosso segundo fundo imobiliário. E vamos colocar pra você também na tela. Lembrando que são fundos base 10. Põe pra mim na tela, Renazinho. VGHF11. A gente vê a cotação, R$8,96. Dívida em dia de entrega, nos últimos 12 meses, 13,95%. O PVP em 0,97%. Tá com desconto, abaixo de 1. Liquidez diária, 5,50 milhões. E variando pra cima, 15,17%. A gente vê aqui as informações sobre o valor patrimonial. O valor da cota, R$8,96. Mas o patrimonial por cota, mostrando R$9,26. Ou seja, tá barato em relação ao valor patrimonial. Nesse momento, a gente vê algumas informações. É um fundo da maior parte de papel. 0,90%. A taxa de administração ao ano. Último rendimento, R$0,09. Tem um valor patrimonial de R$1,53 bilhão. Volta pra cá. E eu vou falar pra você se eu tenho esse fundo. Algum desses fundos que eu tô falando aqui na carteira no final do vídeo. Então fica até o final pra você conferir. Vamos ao nosso próximo fundo. Será que vale a pena? Será que não? Será que a Carol tem na carteira? Será que a Carol tá comprando? Será que... Eu vou falar no final do vídeo, isso? No final do vídeo. Ficar até o final. Tem presente também, viu? Perfeito. E é um presente bom. Perfeição. Que vale a pena. Então fica aí, criatura. Até o final. Vamos dar uma olhada aqui no próximo fundo. É o GAME11. Tá, turma? Quem faz a gestão é a Guardian. Olha lá, cotação R$9,26. Dividende de entregue 12,68%. O PVP mostrando desconto em R$0,95. Liquidez diária R$110,85 milhões. E aqui, 25, variando pra cima, 25,07%. Algumas informações. Valor da cota, R$9,23. Patrimonial por cota, R$9,75. E aí, a gente vê algumas informações. É um fundo do tipo papel. Como nós falamos, último rendimento, R$0,09. Tem um valor patrimonial de R$211, aproximadamente R$211,59 milhões. Taxa de administração, R$1,10% ao ano. E aí, volta pra cá, a gente vai pra um próximo fundo imobiliário que a gente tem ouvido muito falar por aí. Muitas pessoas perguntam. Que é o CPTS-11? Vamos pôr as informações na tela. Pelo investidor 10. Capitânia faz a gestão. Cotação abaixo de R$10,00, R$8,61. Dividende de entregue nos últimos 12 meses, 10,86%. P sobre VP, 0,94%. Ainda com desconto. Ainda com desconto. Liquidez diária R$7,27 milhões. E variando pra cima, 24,75%. A gente vê aqui, valor da cota, R$8,57. E o valor patrimonial, que deveria ser R$9,12. Tem aí, ó. Valor patrimonial, R$2,90 bilhões. A gente continua vendo algumas informações. Taxa de administração, 1,05% ao ano. A gente vê aqui, R$2,90 bilhões de valor patrimonial. Pagou um último rendimento de 0,08. E agora, volta pra cá. Nós queremos saber o seguinte. Você investe no CPTS 11? Porque tem muita gente que pergunta. Nós queremos saber quais, aliás, quais fundos de papel você gosta? Não sei, às vezes tá aqui, às vezes não tá. Comenta aqui embaixo. Quais fundos imobiliários de papel você tem na carteira, gosta, pra turma avaliar? Então, comenta aqui embaixo no vídeo. Mas compartilha com a turma. Eu também quero saber, porque eu sou fuxiqueira. Você pensa que eu não tô olhando? Tô olhando tudo aqui no canal. Vamos pro nosso próximo fundo. É o MCHY11. Vamos pôr as informações? Renanzinho na tela. Olha lá. Cotação, R$9,39. Pagou um dividido de alta nos últimos 12 meses. 15,11%. PVP tá descontado. 0,95. Tem uma liquidez diária de R$4,27 milhões. E aí a gente vê algumas informações sobre o valor patrimonial. O valor da cota, R$9,40. E o patrimonial por cota, R$9,88. Olha lá, o valor patrimonial, R$1,10 bilhão. Vamos ver algumas informações. Como eu falei, o fundo de papel, a taxa de administração, R$1,05% ao ano, pagou um último rendimento de R$0,11. Volta pra cá. Turma, a gente trouxe aqui fundos que estão mais baratos que o MXRF11. E lembrando, não significa que o fundo do MXRF11 é ruim. Tá bom, turma? Por quê? Tem muito investidor no MXRF11. Inclusive, na minha pergunta, quais fundos imobiliários de papel você investe? Com certeza vai ter gente falando MXRF11. Carol, você tem na carteira? Sim. Carol, você vendeu porque tá caro? Não, não vendi e mantenho na carteira. Desses fundos que estão aqui que eu trouxe hoje, quais eu tenho? CPTS 11. Tá atrelado à inflação, acho interessante, acho que tá barato e me atrai o fundo. Os outros, eu não tenho carteira, tá certo, pessoal? Tem fundos aqui que sim, vale a pena estudar. Tô até ficando de olho aqui, né, Renan? Pra dar uma olhada. Mas, nesse momento, eu tenho CPTS 11. Inclusive, eu comprei aí, coloquei no meu carrinho por muitos meses e pretendo continuar. Se continuar barato, nós estamos comprando. Na minha opinião, bom fundo pra se ter. Tá certo, meus amores? E comenta aqui embaixo o que eu te perguntei. Quais fundos imobiliários de papel você investe? Vamos deixar o presente? Vamos. Vamos fazer o seguinte. Três melhores fundos imobiliários que se valorizam com a queda da Selic. Nós tivemos um corte aí da taxa Selic. E tem fundo imobiliário que pode ir muito bem com essa queda da taxa Selic. Quer saber quais são? Tá completo esse relatório. Tá gratuito. Será que você tem? Será que você não tem e vai estudar melhor pra ter? Vê aqui embaixo na descrição do vídeo. Clica nesse link e já baixa esse relatório pra você de presente, gratuito e completo. Tá certo, meus amores? Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Quem investe no futuro agradece. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.